Fala galera, beleza? Achando por aqui novamente Rodrigo Gamer Galera, dá uma olhada nesse DAF aí ó, essa é pra vocês aí que gostam, curte o DAF Se você não curte, continua acompanhando, observa os detalhes aí né, dessa skin também do caminhão Que vocês vão tá gostando bastante né, é um caminhão galera, muito top, ele é europeu Mas já tem 10 anos que ele está aqui no Brasil né, sendo fabricado e vendido por aqui Então essa versão né, a versão especial, é comemorando né, por isso que essa skin aí galera Ó, escrita 10 anos, é uma skin especial, assim como da vida real, dá uma olhada Ó, vocês estão vendo aí galera, isso aqui é da vida real, então a skin foi baseada na vida real Tem essas duas opções lá no aplicativo, tá o link dele tá aqui na descrição Pra vocês estarem fazendo o download, beleza? Continuando aqui no jogo galera, vocês viram que realmente a skin tá muito linda, o caminhão é top Vale a pena vocês terem aí né, o nosso aplicativo de skins, porque é nele que vocês encontram as melhores skins Então o link dele tá aqui na descrição, todo dia praticamente é atualizado com skins novas tá Então tem muita skin bacana, muito conteúdo legal pra vocês estarem baixando, jogando e se divertindo Meu parceiro Mauro aí, tamo junto, ele que fez esses skins aí ó, ficou sensacional Aí eu falo pra vocês galera ó, dá uma olhada no conjunto ó, deixa eu descer aqui do caminhão ó Olha pra vocês verem como o caminhão da DAF é top ó Então eu peguei essa grade baixa aqui ó, granelzinha na grade baixa Daqui um G360, olha aí ó Bem legal né, ficou um conjunto aí, muito top, bem qualificado mesmo ó DAF 10 anos, show Então vamos botar a pressão por dentro do DAF ó, ele é bem legal viu galera ó É bem europeu, mas já tem 10 anos cara, que tá sendo fabricado, vendido aqui no Brasil Então a galera já meio que se familiarizou Com certeza você que está assistindo esse vídeo já deve ter visto algum desses caminhões passando nas estradas brasileiras aí Porque é o caminhão até que é bem, ele é muito aceito aqui no Brasil né galera Realmente é um caminhão que é bem vendido, então a galera gosta bastante Então tem várias transportadoras aí, tem um monte deles na frota Então vira e mexe, você encontra na estrada aí um caminhão desse aqui da DAF ó E saiu essa versão especial, então baixa o link aqui na descrição E é claro galera, que o vídeo também não é só pra falar do DAF né O pessoal tá perguntando assim, Rodrigo Qual que vai ser a próxima atualização aí do jogo World Truck né O que vamos ter de novidade, o que a gente pode esperar O que tá mais ou menos planejado aí pra vir nessa próxima versão Aí galera, eu falo pra vocês o seguinte Uma coisa que não saiu na versão anterior, que tava programado Era uma nova carreta, sabe qual? Sabe qual? Sabe qual? Eu conto Logo após os comerciais, tô brincando, brincando Galera, era a carreta Rodotrem Boiadeiro É, aqueles Rodotrem Boiadeiro mesmo, gigante né, alto Inclusive o Alisson falou que estava modelando Finalizando e ia colocar junto com essa granel Só que alguma coisa né, talvez não tenha conseguido terminar a tempo Ele não colocou, então assim, tava programado pra vir Não veio, mas deve vir na próxima versão tá Então a granelera, granelera não, Rodotrem Boiadeiro Nove eixo naquele Rodotrem gigante Bem legal, a galera pede bastante Então mais um reboque novo Porque a ideia aqui pessoal, é ou remodelar Os reboques que tem aqui no jogo Que são velhos, antigos Ou remodelar eles Ou substituir por novos né Com cargas novas, detalhes diferentes Coisas desse tipo Assim como fizeram nessa granelera Colocaram uma granelera nova Com cargas novas, detalhes novos aí Realmente ficou muito bom, aprovado Então vamos fazer isso com as outras também Tá, então detalhezinho aí que eles vão mexer Outra coisa galera Vocês viram que nessa região aqui Inclusive ali na frente Eles colocaram um novo trecho off-road Com desafios né Algumas dificuldades aí Pois é, a gente vai ter também isso daí né Trechos novos de estrada de terra Inclusive aquele lá da Transamazônica Ampliado né Trazendo mais cidades É claro, com desafios Estrada de terra Atoleiro É, fazendas né Que o pessoal gosta bastante De jogar em trechos com fazenda Coisas aí desse tipo tá Então vai ter também aqui no jogo Outra novidade galera Que eu acho que vai estar chegando aí É mais caminhões truques né Remodelados Vocês viram aí Redinamic começou a trabalhar nisso Trazendo o Mercedes 1620 né Ele foi remodelado Tem agora os acessórios funcionando na oficina Então aquele ali Foi só o começo né Os outros aí Deve ser Costellation Ford Cargo Fuscão E por aí vai A ideia é remodelar Todos os caminhões E os truques Deixando a oficina Funcionando pra eles Tá Então mais uma novidade aí Vai ser com certeza A remodelação Dos caminhões truque O sistema de sujeira O pessoal pergunta bastante Rodrigo mas o sistema de sujeira dinâmica esqueceu né Galera Pior que não esqueceu Cara O que acontece É que eu acho que estavam esperando né Remodelar os caminhões Cavalo mecânico Igual eles fizeram Esperar agora eles remodelarem as carretas E também remodelar os caminhões truque né Porque se eles colocarem o sistema Do jeito que tá aqui Depois se eles mexerem Vai ter que mexer tudo de novo Então pra fazer um trabalho uma vez só Então por isso que eu acho que estão esperando um pouco né Pra colocar Mas vai ter sim galera Esses sistemas né De você sujar o caminhão Inclusive uma versão antiga que a gente testou Tinha isso daí né E era muito legal cara Você rodava É Estrada de terra Ou na chuva O caminhão ia acumulando sujeira E ficava completamente sujo Só que eu falei Como eles remodelaram tudo né Quando você remodela Você mexe em muita coisa Muito arquivo Então não adiantava Eles colocaram naquela época Se eles iam mexer depois Não ia funcionar mais Eles tinham que fazer tudo de novo Então Pra ter um trabalho Eles iam ter galera Que refazer tudo né Então pra ter um trabalho só Eles decidiram aí É Deixar um pouquinho mais pra frente Mas vai ter galera Realmente vocês vão ver funcionando Como que é bem legal viu E fora as outras coisas né galera Vai também vir Vários novos sistemas aí Enfim Muita coisa bacana Inclusive tá faltando a opção Onde levantar os eixos né E muitas outras coisas aí Que deve tá vindo Né Na Agora tá chegando final de ano né Final de ano Vocês sabem como é que é né Talvez Não saia tanta novidade assim Mas deve sair alguma coisa né Um especialzinho de final de ano Uma atualização ali Né Especial comemorativa Mas a partir desse Final de ano E o ano que vem A gente vai ter mais novidades aí Nesse sentido né Caminhões, truques remodelados Alguns sistemas aqui no jogo funcionando né Estão liberando também Mais cidades né Aquela região de BH Daquele lado de lá Vai ser ampliado Vai chegar naquela parte lá O pessoal também Pergunta bastante sobre BH Vai ter tá nos planos Os reboques também Uma coisa que tá Eles tão mexendo agora né Então vai ter muito mais reboques Novos ou remodelados tá Mas eu acho que tá vindo novos mesmo Pra substituir Né Esses que tem aí já Deixar eles mais atuais né Mais atualizados Vamos dizer assim Carrinho tá meio devagar aqui Deixa eu dar uma freada Bora Mas a skin galera Ficou realmente bem bonito Olha só Bem top né E eu gosto bastante Dos caminhões da DAF galera Realmente é muito top E eu adoro o designer deles né Ficou bem bonito Bem legal Olha aí ó Caminhãozão qualificado hein Caminhãozão das Europas Rodando aqui no Brasil Aí é show hein Deixa eu mudar aqui um pouquinho a câmera Olha aí E tem pressão viu galera O DAF tem pressão amigão Esse aqui quer ver ó Acho que é 530 É ó 530 cavalos Tem pressão viu galera O DAF não é fraco não Pode engatar Rodocaçamba Bitrem Bitrem nove eixo Que ele vai numa boa Bichinho tem pressão viu Eita Nossa senhora Mas o que rapaz O cara vem invadindo a contramão Que vocês viram galera Eita Sorte que não estragou meu caminhão Sorte Outra coisa também Que deve chegar galera Quando eu falei Como tiver mais atualizado Mais avançado o jogo Sistema de colisão né Que você bate Quebra o caminhão Igual se batesse Se tivesse colisão funcionando A parte aqui do meu caminhão Estava toda quebrada Então eles devem colocar isso aí também Em breve né Quando o jogo tiver um pouquinho mais Avançado né Nesse sentido Pra receber Né Essa Esse sistema né Que também é um sistema bem complexo né Não é tão simples assim Mas fica bacana Fica legal Fica interessante né Você tem o custo ali da viagem Né Se quebrou o caminhão Pra arrumar e tal Então Deixa um pouco mais simulado Mais legal Mais vida real E a galera pede isso aí Então deve ter também Viu galera Deixa eu mudar aqui um pouquinho a câmera Eu vou parar aqui na polícia Ó Tamo quase chegando aqui já Também Pra gente ficar tão grande assim Então essas galera São algumas das novidades aí Que devem estar chegando aqui no jogo Deve ter outras coisas além Porém Essa que eu falei Que eu priorizei Deve ser galera Praticamente né Na lista ali de prioridades É o que a dinâmica Quase tá priorizando mais Tá Então pode ficar ligados aí Que aqui no canal Vai ter os conteúdos certinho As novidades aí E as informações pra vocês aí né O que vai estar chegando de novo As fotos Enfim Todas as informações Beleza Deixa eu movimentar aqui O perso É isso aí galera Fui parar ali né Acabei descendo E acabei passando né A barreira aqui E acabou aparecendo Aquela tela de carregamento Mas enfim Finalizando pra vocês aí né Daquele jeito Olha que cena legal Bem top né Baixa lá galera O aplicativo de skins Tem sons Lameiros Rebox Tudo praticamente Tá Pra você estar deixando Seu cargueiro Daquele jeito Beleza O link dele tá aqui Na descrição Deixa bastante joinha Comenta aqui embaixo Que vocês acham que tá faltando Aqui no jogo Que deveria ter colocado O mais rápido possível Beleza E continua acompanhando É claro Os vídeos aqui no canal Tamo junto Valeu Até a próxima Tchau Tchau